o opa pessoal beleza tudo certinho aí com vocês olha só para você que gosta de Toyota olha só em Hilux Toyota Corolla Cross Toyota Corolla normal mais Hilux tem uns Lexus atrás vários Toyotas aqui nesse leilão que vai acontecer na próxima quarta-feira aqui em São Paulo na Milan Leilões que fica aqui na Raposo Tavares quilômetro 20 então já vai chegando com o seu like aí o seu joinha compartilha o vídeo e ajuda o canal que eu tô ajudando vocês aí com vários vídeos legais aí vamos ver um pouquinho de detalhe desses veículos aqui que tá bem legal esse leilão do banco Toyota com vários veículos Toyota então pessoal já mudei a câmera aqui então vou mostrar para vocês um pouquinho né desses veículos como eu sei que vocês gostam muito vocês pedem muito aqui nos comentários para ver a Hilux né pessoal adora aqui que tal essa Toyota Hilux em é uma Toyota Hilux 2021 2021 2021 com apenas 42 mil quilômetros rodados olha aí para você que tem fazenda né ou né que eu gosto de um carro aí alto para viajar precisa carregar carga que tal essa Toyota Hilux pessoal semi nova em praticamente nova essa Toyota Hilux olha só o interior dela aqui tudo né funcionando direitinho retomar de financiamento esse carro deixa eu ver tô com a chave dela aqui mas ela tá sem bateria eu não vou conseguir dar a partida como ela está stop né infelizmente não vou conseguir dar a partida aqui para vocês mas tá funcionando pessoal normalmente a pessoa tava andando com ela né direitinho e não conseguiu pagar o banco né Toyota foi lá e retomou o veículo ou muitas vezes é entrega amigável pessoal entrega amigável esses veículos aqui ó olha só Toyota Corolla Cross em cadê o marmitão em isso aqui ainda tem ainda ainda tem o marmitão ali atrás em pessoal olha aqui Toyota Corolla Cross esse daqui é bonito hein pessoal é um carro que eu particularmente acho muito bonito esse crossover aqui 2021 2021 com apenas 26 mil quilômetros rodados em pessoal não 28 28 mil quilômetros rodados carro tá praticamente zero pessoal praticamente zero esse Toyota Corolla Cross aqui né ou Toyota Cross né como eles chamam aqui deixa eu ver aqui tá chave dele aqui deixa eu ver se ele liga se ele liga aqui né é não tá ligando tá sem bateria tá muito tempo parado aqui mas o carro tá direitinho né tá funcionando direitinho é só você vir aqui comprou né esses carros já estão com documento para rodar pronto pessoal já estão com documento para rodar pronto então você comprou arrematou é no mesmo dia do leilão você já sai rodando com ele não acontece na próxima quarta-feira aqui em São Paulo comprou pagou no mesmo dia do leilão você já sai com esses com esses carros aqui já pode rodar com documento para rodar na mão já pode pegar a estrada se você for do interior de São Paulo ou de outro estado já pode pegar a estrada sem problema hein olha só mais um Toyota Corolla cheio 2021 2021 com apenas 21 mil quilômetros rodados olha aqui a informação ó IPVA 2022 pago e o documento SRLV com entrega imediata já sai com ele no mesmo dia pessoal mais mais uma Hilux aqui olha só essa Hilux tá bonitona hein Hilux GR hein essa aqui é top de linha hein top de linha Hilux aí para quem é agroboy mesmo adora essa daqui essa daqui você vai em qualquer lugar hein pessoal é um 4x4 aí muito bom em 2018 2019 com 130 mil quilômetros rodados essa Toyota Hilux também PVA 2022 pago e o documento para rodar pronto hein olha só esse Lexus aqui olha só que coisa linda esse Lexus pessoal esse daqui tá muito lindo esse carro eu vou mostrar para vocês um pouco mais detalhado esse e olha aqui hein olha aqui cara que nave que nave é esse carro hein esse carro aqui meu amigo é muito lindo hein é muito lindo esse Lexus deixa eu ver se eu olha aqui ó tô abrindo teto solar dele funcionando direitinho cara carro muito perfeito hein apenas 30 apenas 3 pessoal se não me engano 3 mil quilômetros rodados esse carro aí deixa eu fechar aqui deixa eu fechar esse teto dele aqui abrir só para vocês verem aqui olha só o painel dele que coisa linda coisa linda esse carro pessoal então quer um carro de luxo aí não é um carro top esse daqui tá top e tá zero pessoal 3 mil quilômetros rodados esse carro tá zero né aqui isso daqui pode pode levar sem medo aí pode olhar pode olhar então senhor olhando aqui esse daqui provavelmente vai para sua garagem então depende do preço normalmente sai barato cara esse carro aqui provavelmente vai sair barato aí né como é um carro valor agregado valor mais alto né pouca gente vai dar lance então tá aí pessoal quer um carrão de luxo tem bastante carro aqui para vocês mais um Toyota mais Corolla mais Toyota Corolla aqui tem uma fileira cheia de Toyota aqui então quer ver se é Toyota amigo já deixa o seu like aí né compartilha o vídeo deixe seu comentário está gostando desses daí ou não e vamos que vamos olha só 13 mil quilômetros rodados esse Toyota a Corolla Altis híbrido prêmio 21.8 tem que esse daqui é top esse daqui é o top de linha em carro híbrido em essa época de gasolina cara né gasolina de uma baixada aí mas provavelmente né com essas guerras aí com essa bagunça toda aí pelo mundo aí vai voltar a subir logo logo então carro híbrido aí o carro elétrico tá todo mundo querendo em o preço ainda não ajuda muito ainda tá muito caro mas tá todo mundo querendo em olha aí ó Toyota Corolla Cross em esse cross aqui dois mil e vinte e um dois mil e vinte e dois é cheia esse daqui né XRE 12 mil em pessoal 12 mil quilômetros rodados esse carro em carro zero pessoal como falei para vocês carro praticamente zero aqui nesse leilão é só interior dele 12 mil e pessoal 12 mil o km desse carro então assim meu amigo é é pagamento esse leilão eles dividem para vocês em até 12 vezes né no cartão de crédito em até seis cartões de crédito se você não tiver o dinheiro total à vista para pagar né mas assim pessoal se você tem dinheiro né para pagar à vista compra compra com certeza esse carro aí vai sair uns 20 mil ou mais aí de desconto já é uma grana legal a gente vai é uma grana legal para quem né gosta de economizar em XRE esse daqui dois mil e vinte e um dois mil e e vinte e dois doze mil quilômetros rodados também esse carro aqui lindão em pessoal linda mais um Toyota Corolla também aqui cara muita coisa legal para vocês em carro praticamente zero em cinquenta e sete mil quilômetros rodados dois mil e vinte e um dois mil e vinte e dois esse Toyota Corolla XEI olha só pneu né pessoal pneu zero desses carros em pneu tá praticamente novo aí desses veículos então eu gosto como falei para vocês pessoal bem ele não acontece na próxima quarta-feira arrematou pagou você sai no mesmo dia do do leilão os veículos então não tem erro e pessoal mesma coisa comprar em concessionária muita coisa tem fila de espera aqui não hein olha só esse Toyota Corolla Yaris XL Live 1.3 dois mil e vinte e dois mil e vinte com trinta mil quilômetros rodados esse Yaris aqui também pessoal carro praticamente zero deixa eu ver se tá aberto aqui né hoje é dia de visitação então eles deixam os carros fechados né como tem pouca gente para cuidar da segurança né nós estamos no Brasil se deixar os carros abertos aqui o pessoal começa a roubar tudo né dentro do carro aí começa a fazer bagunça então é complicado né é complicado né se deixar a chave aqui dentro mesmo aí rouba tudo não sobra um carro aqui nesse pátio né então tá aqui ó mais um Yaris é xs dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e três em pessoal três sete mil em sete mil quilômetros rodados esse Toyota Yaris em olha aí que coisa linda tá fechado aqui ele não é seu teto dele assim mesmo é um pouco do lado pensei que tava um pouco amassado ali nós não é um do lado infelizmente não consigo mostrar dentro para vocês ali eles estão muito bem fechados e tem mais e tem mais Toyota aqui para trás aí olha só mais Corolla tem uma Hilux bem bonitona ali também olha só esse daqui em pessoal é um Toyota Corolla achei 2.0 2022 2023 9.400 em 9.400 né quilômetros rodados esse carro aqui então tá aí tá aí coisa linda em coisa linda eu falei olha aí mais um Yaris esse aqui é um Yaris Sedan é um Toyota Yaris Sedan 2022 a com 29 2021 2022 com 22 mil quilômetros rodados esse Toyota Yaris em pessoal tá merecendo muito seu like aí esse vídeo que tem muita coisa legal para vocês em mais uma Hilux em bonitona essa Hilux olha só pneu pessoal pneu zerado em só de pneu aqui você já vai economizar uma grana legal hein pneuzinho zerado dessa Toyota Hilux 2021 2022 com 29 mil quilômetros rodados essa Toyota Hilux aqui lindona que tá fechada né infelizmente não vou poder mostrar o interior para vocês e vamos lá ela disparou um um alarme ali olha aqui pessoal tem mais um Toyota Corolla híbrido aqui tem mais um Etios ali mais um Corolla aqui então meu amigo você é fã da Toyota de Corolla meu amigo o Hilux corre aqui cola aqui que tem muita coisa legal em Toyota Corolla Altis híbrido prêmio 2022 2023 com 12 mil quilômetros rodados pessoal como fala para vocês é carro praticamente zero nem é semi novo pessoal carro carro praticamente zero aí cheirando a novo esses carros aqui esse aqui não tá com a plaquinha não sei se vai entrar no leilão mas provavelmente se for entrar eles vão colocar a plaquinha aqui entra no site deles lá ou no leilão descomplicado.com o link tá aqui na descrição que tem todas as informações em mais um Etios aqui olha só esse Etios Sedan xls 1.5 2018 2019 94 mil quilômetros rodados esse Etios aqui hein pessoal olha aqui hein olha aqui mais um Toyota Corolla que tal esse Toyota Corolla aqui ele é um Toyota Corolla cheio 2018 2019 80 mil quilômetros rodados esse carro aqui hein pessoal olha aí coisa linda que tá fechado aqui também não vou conseguir mostrar para vocês mas tá lindo hein pessoal tá lindo esses carros aqui em muita coisa legal para vocês aqui nesse leilão em recheado de Corolla então tá aí pessoal né deu uma volta aí você para vocês um pouco dos veículos né os veículos que vão ter nesse leilão da Toyota né do banco Toyota aqui em São Paulo então valeu aí pelo like né seu joinha seu compartilhamento aí seu comentário e vamos que vamos ter muita coisa legal para vocês beleza um abração aí até a próxima